Música Aquinaldo Timóteo Pereira nasceu no dia 6 de outubro de 1936 em Caratinga no estado de Minas Gerais Música Foi no município mineiro, aliás, que o cantor, compositor e político passou toda a sua infância O interesse pela música começou ainda criança, quando fez apresentações em circos que visitavam a cidade natal Os primeiros passos da carreira profissional foram dados quando ele participou como calouro de programas de rádio na cidade natal, Governador Valadares e Belo Horizonte Eu não penso mais em nada O cantor construiria uma história marcada por luta, dificuldades, sucessos polêmicas, trajetória política e inúmeras participações em programas de rádio e televisão Tenha de onde vier Com apenas 16 anos, já morando em Governador Valadares O músico tinha o hábito de deixar de lado o trabalho de torneiro mecânico para ouvir Ângela Maria A quem admirava publicamente e anos depois teve o prazer de trabalhar e se tornar amigo pessoal Encontrar a cinderela de peixe mais puro Na tentativa de gravar um disco, mudou-se para Belo Horizonte Aonde ficou conhecido como Calbi Mineiro Por conta da semelhança de timbre com Calbi Peixoto Fenômeno musical nos anos 50 Entretanto, a experiência não trouxe o sucesso que ele esperava Mas possibilitou o surgimento de convites para imitar o astro em programas de rádios e eventos Aconselhada por Ângela Maria a se mudar para o Rio de Janeiro Aonde, segundo a cantora, ele teria mais oportunidades de mostrar o trabalho autoral O músico enfrentou um começo difícil na capital fluminense Um leão está solto nas ruas Foi descuido do seu domador Foi na cidade, inclusive, que o compositor conheceu Roberto Carlos Que, à época, também havia se mudado para a cidade em busca de oportunidades profissionais Aguidaldo chegou a declarar ao longo da trajetória Os perrengues que enfrentou ao lado do ídolo da jovem guarda Os dois costumavam ir a pé às rádios porque não tinham o dinheiro para o bonde Com dificuldades financeiras, o músico procurou Ângela Maria E pediu para trabalhar como motorista dela que, na época, possuía um automóvel, mas não dirigia A história com a cantora, aliás, está diretamente ligada a momentos importantes da vida dele Por indicação de uma das maiores estrelas da história do rádio brasileiro Aguinaldo Timóteo gravou o primeiro trabalho que contava com as canções Sábado no Morro E Cruel Solidão Em 1963, veio o compacto Tortura de Amor Mas acabou sendo vendido de mão em mão pelo próprio compositor Porque a gravadora não colocava fé no sucesso dele Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta Em 1965, venceu todos os prêmios do programa Rio Hit Parade da TV Rio Ganhando a simpatia do público jovem E assinando o contrato com Aimai Odeon A casa de Irene de noite e de dia Tem gente que chega, tem gente que sai A casa de Irene tem fim e alegria Na casa de Irene a tristeza se vai O primeiro sucesso da carreira Veio com o disco Surge um Astro Que contava com versões estrangeiras E que marcaria a característica romântica Que acompanhou o cantor ao longo de décadas A época participou de edições do programa Jovem Guarda Atração produzida entre 1965 e 1968 Pela TV Rio e Record TV Aguinaldo que contabilizava mais de 50 discos gravados Ficou nacionalmente conhecido ao gravar Meu Grito Canção composta por Roberto Carlos Entre os grandes sucessos da longa carreira Estão Ave Maria Mamãe Mamãe Mamãe, mamãe, mamãe Eu filei pro chinelo da mão Mon amor, meu bem, mafã E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Mon amor, meu bem, mafã Aline E eu chamei Chamei Aline Quem é Quem é Que não sofre Por alguém Sorria, sorria Sorria, meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou E verdes campos da minha terra Foram alguns dos grandes marcos da trajetória musical E correr como em criança Nos verdes campos do lugar Agnaldo Agnaldo obteve sucesso não só com canções solo inéditas ou regravadas Mas também cantando em dueto Como em A Pretendida com Altemar Dutra Pelo caminho Será sempre a pretendida E nesta queda sentirás imensa dor Queres deixar-me, vou sofrer Porque te amo E não se vá E meu primeiro amor Ambas com a parceria de Ângela Maria Não se vá Não me abandone, por favor Pois sem você vou ficar louco Saudade, palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Em 1975 Agnaldo apresentou A Galeria do Amor Primeira composição própria E um dos marcos para o surgimento do estilo musical Que ficaria conhecido como brega Numa noite de insônia sair Procurando emoções diferentes Dois anos depois Em 1978 Ele transitou por movimentos em alta Como Bossa Nova Com a gravação do sucesso Por causa de você Composição assinada por Dolores Duran e Tom Jobim Entre meu bem, por favor Não deixe o mundo mau Lhe levar outra vez O disco de maior sucesso na carreira Foi o Perdida na Noite Que contou com composições próprias Como Aventureiros Existem milhões de aventureiros Que não se identificam com ninguém E o Conquistador Olá Como vai? Tudo bem? Olha Eu gostaria de falar com você Sempre muito discreto Em relação a vida pessoal O cantor nunca assumiu publicamente Os seus relacionamentos Entretanto em 2017 No documento Eu, pecador Que trouxe à tona passagens Da trajetória do músico Até então inéditas Aguinaldo falou abertamente De romances vividos com outros homens O que será De mim agora O que será Com as mudanças no cenário fonográfico brasileiro E o surgimento de interesses pessoais O ritmo de shows foi diminuindo com os anos E o cantor passou a conciliar a música Com a carreira política Que começou em 1982 Pelo PDT A época Ele foi eleito deputado federal Mais votado da história do Rio de Janeiro Em 1994 Foi eleito novamente deputado federal Pelo estado fluminense Além disso Exerceu três mandatos como vereador O primeiro do Rio em 1996 E depois pela cidade de São Paulo Em 2004 e 2008 respectivamente Uma das participações da televisão mais lembradas Nos anos 2000 Foi a terceira edição do reality show Casa dos artistas Do SBT No ano de 2002 A época A edição apresentada por Silvio Santos Misturou famosos e fãs Ele inclusive Foi responsável por votar Para que a própria fã Silvana Deixasse a atração O músico foi o terceiro eliminado da temporada Adeus Pampa Mia O cantor e compositor Aguinaldo Timóteo Que estava internado No Hospital Casa São Bernardo Da Barra da Tijuca No Rio de Janeiro Morreu no sábado Dia 13 de abril de 2021 Vítima de Covid-19 Aos 84 anos Com pesquisa, roteiro e locação de Valdir França Essa foi a história de Aguinaldo Timóteo Especial para os canais Media Play e Câmera 2 Em apoio ao projeto Memórias da Fama Câmera A CIDADE NO BRASIL